O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana vai falar sobre IPACI. IPACI é um tema polêmico, mas nós temos aqui a nossa parceira no programa, a advogada doutora Cássia Bertassoni, que vai nos auxiliar em muitas dúvidas. Olho a Olho com Cida Campos. Seja bem-vinda, doutora Cássia. Oi Cida, boa tarde a todos, muito bom estar aqui com você novamente, obrigada pelo convite. Esse tema, benefício previdenciário, doutora Cássia, é enjoado, é delicado, é polêmico, mas eu tenho certeza que a gente vai ter um auxílio excelente, porque apesar de tudo, a doutora Cássia Bertassoni, ela é especialista nessa área, então galera, estamos em ótimas mãos. Doutora Cássia, o que é o benefício previdenciário IPACI? O IPACI, na verdade, é uma autarquia municipal que ela regula, rege, faz o pagamento dos benefícios previdenciários para os servidores públicos municipais vinculados à Prefeitura de Cachoeiro ou à Câmara Municipal. Então, ela é como se fosse o INSS, contudo, apenas no município de Cachoeiro e para os servidores públicos efetivos. Doutora Cássia, nós vamos fazer aqui uma simulação para que a senhora possa nos auxiliar melhor em algumas perguntinhas que nós recebemos aqui no programa. A pessoa diz, tenho 25 anos de efetivo no Prefeitura de Cachoeiro Itapemirim, tenho 20 anos de salubridade com 20% e tenho 57 anos. Eu posso me aposentar? Homem ou mulher? Homem? Homem, não. Não com essas qualificações. Bem, por ter salubridade, essa pessoa possui um direito a uma aposentadoria diferenciada, que é os 25 anos de exposição a agentes nocivos. Para isso, ela vai precisar emitir um documento muito específico, que é o que a gente chama de PPP, que é Perfil Profissiográfico Previdenciário. Quem emite esse documento é a própria Prefeitura de Cachoeiro, ela faz essa solicitação e depois ela vai. Quando completar 25 anos de exposição, ela poderá ter direito a um benefício que a gente chama de aposentadoria especial. Só que essa aposentadoria especial, ela não tem regulação na legislação do município. Então, quando essa pessoa for buscar esse benefício, ele vai fazer uso do que a gente chama de súmula vinculante, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que garantiu que os servidores públicos pudessem também se aposentar de forma diferenciada. Se ela não quiser esse benefício de natureza especial, pelas regras atuais hoje, ele vai poder se aposentar quando completar aí 35 anos de serviço, acumulado com 20 anos de serviço público, ou então quando ele tiver 35 anos, desculpa, 35 anos de serviço mais 60 de idade, ou quando ele tiver 35 anos de serviço, desde que, ou tenha mais de 35 anos de serviço, e a idade vai poder ser aí reduzida proporcionalmente. Isso para as regras atuais. Doutora Cássia, então nesse caso é melhor ele trabalhar mais um pouquinho? Na verdade ele precisa trabalhar mais um pouquinho, ele ainda não preenche os requisitos para poder fazer uso de uma aposentadoria, nem na especial, nem numa regra comum. Numa regra comum ele precisaria de 60 anos de idade e 35 de contribuição, ele não tem nenhuma das duas, e na especial ele precisaria de 25 anos exposto a agentes nocivos, e ele possui apenas 20. Doutora Cássia, o IPACI, pessoa que está nesse caso trabalhando efetivo na Prefeitura Municipal de Caixeira e Itapemirim, a aposentadoria pelo IPACI tem benefícios, por exemplo, benefícios, ah, se ele vier a falecer, que Deus dê muita saúde para todos nós, mas a família, a esposa no caso, recebe a pensão, tem os mesmos benefícios que o INSS? Como funcionam esses benefícios? Então, o regime próprio de Previdência, ele não oferece exatamente os mesmos benefícios que o INSS, contudo, existem benefícios similares, por exemplo, nós temos as aposentadorias e temos as pensões por mortes, todas elas possuem aí regras específicas, porque para o regime próprio é a legislação do município que irá regular as hipóteses, e no caso, por exemplo, de auxílios doença, que seriam licenças por afastamentos, na verdade, a Emenda Constitucional 103, que foi a reforma geral do INSS, retirou da competência do IPACI, e quem faz esse pagamento que ainda existe, só que agora diretamente pelos órgãos efetivos, no caso, a Prefeitura ou a Câmara Municipal. Doutora Cássia, explica para a gente mais benefícios referente ao IPACI. Bem, a gente possui lá, uma coisa interessante a falar, ele possui exatamente as mesmas aposentadorias, então temos as aposentadorias por idade e tempo de serviço, idade mínima para a mulher aos 55 e aos 60, para o homem isso hoje, já que a reforma ainda não foi alterada, a regra ainda não foi modificada. Na questão de tempo, 30 anos para a mulher, 35 para os homens, é possível uma redução para os professores, no caso, que exercem o magistério dentro dos ensinos infantil e fundamental e médio, que possui uma redução de 5 anos em idade e tempo. Também é possível a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a chamada aposentadoria por invalidez, e as pensões, a pensão por morte, também possui, no caso de falecimento de um servidor público, o cônjuge ou os dependentes vão fazer a IJUSA esses benefícios também. Doutora Cássia, estas regras, elas podem mudar, a qualquer momento, mas isso é por agora ou ainda tem algum tempo? Não, na verdade, elas vão mudar bem, provavelmente, até o final do ano. O que acontece? A reforma da Previdência, na Emenda 103, em 2019, ela trouxe alterações significativas para o regime geral do ILSS, que ele já sabe, mas também impactando os regimes próprios. Contudo, os regimes próprios tiveram a facultatividade de aderir ou não às regras definidas, mas eles tinham prazo para poder fazer essas manifestações. Os prazos foram prorrogados em virtude da pandemia, mas acontece que eles possuem agora, até o final do ano, para poder fazer essas adequações. Então, a gente está passando exatamente por um momento de transição, onde o IPACI está preparando uma nova legislação com as regras provavelmente semelhantes ao que foi feito na União em 2019 e no Estado no ano passado, em 2020, e que precisa ser aprovada pela Câmara Municipal até o final do ano. Aos seus olhos, a senhora acha que essas mudanças podem vir ajudar o profissional ou não? Bem, nenhuma reforma da Previdência é feita para beneficiar no sentido de ou aumentar valores de benefício ou diminuir tempo. Então, todas as reformas são ou para diminuir valor de benefício ou para aumentar tempo. Então, não há como ter perspectivas, no caso, positivas, se pensarmos aí no sentido dos segurados, dos beneficiados. Então, o que vai acontecer? Haverá um endurecimento das regras. Então, a idade para a mulher será majorada, o valor do benefício vai ser modificado, a formação do cálculo, a fórmula de cálculo. O benefício de integralidade e paridade já foi retirado desde a emenda 41 de 2003 e foi mantido em regras transitórias. Até agora, em 2019, é provável que ainda venha um pouquinho mais de regra transitória e para quem ingressou no concurso público antes de 2003. Então, assim, haverá modificações significativas. Esperamos, inclusive, uma regulação da aposentadoria especial, que não há norma regulando. Então, as alterações virão, mas não virão no sentido de positivo para o segurado. Elas virão no sentido de endurecimento para acesso ao benefício e uma fórmula de cálculo que provavelmente irá diminuir o valor esperado de benefícios a serem concedidos. É, infelizmente, o povo sempre leva a pior. É, infelizmente mesmo, porque a gente paga tudo, né? Tudo sai do nosso bolso, tudo. Isso é muito triste, isso é muito deprimente. Mas eu ainda tenho esperança em Deus. que um dia a coisa vai melhorar. É em Deus. Porque nos homens ainda está difícil. Doutora Cássia, quais são os documentos hoje necessários para uma pessoa que se enquadra dentro de tudo que a senhora já acabou de explicar para se aposentar pelo IPACI? Bem, primeiramente, o servidor público, se tiver algum tempo antes de ingressar no serviço público prestado para o regime geral, que é o INSS, ou vinculado a outro regime próprio, ele, antes de fazer a solicitação, ele tem que ver se é vantagem e se ele deseja fazer o que a gente chama de averbação, que é trazer para o regime próprio esse tempo que ele possui antes. Então, o primeiro procedimento é se ele possui ou não fazer as averbações de tempo. Depois que é feita as averbações, ele vai pedir um procedimento chamado de análise de vida funcional, aonde será juntado, levado ao IPACI, a pasta funcional desse servidor, ela vai passar por uma análise para verificar todas as progressões que ele teve no cargo, na carreira, se ele possui licença com vencimento, licença sem vencimento, para fazer a contagem do tempo dele de contribuição e verificar se ele preenche as regras. Depois dessa análise de vida funcional, o IPACI dará um parecer se está no momento ou não desse servidor aposentar. E aí, de posse desse parecer, dessa conclusão, ele fará a solicitação do seu benefício diretamente na própria autarquia, diretamente lá no IPACI, levando os documentos básicos dele, como certidão de casamento, por exemplo, como comprovante de residência, último contra-cheque, documentos pessoais, para poder fazer a solicitação do benefício. Doutora Cássia, a pessoa pode fazer isso, o João pode fazer, sozinho, sem a ajuda de um advogado, mas eu se aconselho que você, meu querido internauta, que você procure um advogado também, porque lei é complicado. E aí, tem muita gente que não tem a informação para se auxiliar juridicamente, que não tem tempo também de procurar correr atrás de tudo, e às vezes, quando consegue fazer tudo isso, quando vai dar entrada, tem um probleminha. E aí, um advogado já conhece de leis, já está apto a fazer tudo isso, para que você também não perca tempo, porque hoje o tempo é ouro. Então, doutora Cássia, a pessoa pode procurar sozinho, pode dar entrada sozinho, não é? Mas, quais são os seus, qual o seu conselho? Quais são as dicas que a senhora deixa para esse contribuinte? É importante falar que o IPACI, igual o INSS, ele é um processo administrativo. E todo processo administrativo, ele não possui aí a necessidade, a essencialidade da presença de um advogado. O advogado, ele apenas é essencial em processos judiciais. Então, assim, obviamente, tal como no INSS, o servidor pode ir prontamente, perante a autarquia, fazer as solicitações perante a SEMAD para fazer o pedido de avervação de tempo, né? E seguir os procedimentos. Ocorre é que existe um procedimento burocrático, administrativo, na tramitação dessas solicitações. e algumas questões, né? Alguns servidores possuem critérios diferenciados. Então, por exemplo, é importante a consulta de um profissional para poder esclarecer se ele deve ou não deve averbar tempo, se ele, por estar exposto a agentes nocivos, poderia ter direito a uma aposentadoria antecipada, se essa aposentadoria antecipada, ela é melhor, é mais benéfica do que a aposentadoria nas regras comuns. Se ele pode, por exemplo, converter o tempo que ele prestou especial em um tempo comum. Então, existe algumas peculiaridades que o IPACIM, embora seja uma autarquia extremamente prestativa aos servidores, né? Entregue efetivamente essas conclusões. Existem algumas questões que não são ali esclarecidas, né? E que um olhar de um profissional jurídico aí nessa área especialista pode trazer e elucidar. Então, não é essencial, mas é aconselhável que tenha, assim, um acompanhamento jurídico. Você, se você estiver nesta situação, meu amigo, minha amiga, por favor, procure, porque às vezes você já está prontinho para se aposentar, para descansar, para aproveitar esse dinheirinho, não é muito, mas já ajuda, né? E você ficar mais tranquilo com a sua família, com a sua vida, com a sua saúde. Doutora Cássia, muito obrigado essa aula, essa participação conosco, é sempre muito bom tê-la aqui conosco. Eu é que agradeço, novamente, de estar aqui presente. Um abraço a você, meu querido internauta, obrigado pela audiência e continue participando, enviando as suas perguntas, enviando as suas pautas. Essa é uma pauta que eu gosto muito de falar. Previdência, não entendo nada, mas eu gosto porque eu estou também nessa bola de neve porque eu também não estou aposentada ainda, mas quero, se Deus quiser, quero chegar lá. Doutora Cássia, mais uma vez, muito obrigada. A você, muito obrigado. E o programa Olho a Olho com Sida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Sida Campos